Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Drica Santos do canal Mundo Verde eu vou apresentar para vocês um pé de piquezeiro olha, esse pé de piquezeiro ele está repleto de frutos e essa árvore ela está gigantesca outra coisa, eu vou mostrar para vocês também como identificar se o pique está próprio para o consumo ou se está verde, se foi tirado verde porque tem pessoas que dizem que comprou um pique o pique não tinha sabor, o pique não tinha cheiro eu vou falar para vocês pessoal, qual é o motivo? o motivo é que o pique ele só pode ser consumido quando ele cai no chão o pique não pode ser tirado do pé, tem que esperar o tempo dele esses já estão caindo mas eu não posso chegar aqui e tirar um pique desse para eu levar para casa mas eu estou tirando aqui porque eu vou mostrar para vocês a diferença esse aqui eu tirei agora ele não vai descascar para ele descascar eu tenho que esperar mais ou menos 3 dias e assim mesmo quando ele se soltar da casca nem todos vão se soltar quando ele se soltar da casca ele não vai ter cheiro, não vai ter sabor, não vai ter gosto então é fácil de vocês identificarem e o outro é muito saboroso que cai no chão, que vocês pegam no chão que cai por livre espantalho, vontade de ser que ninguém arranque esse vai ser gostoso, esse vai ser saboroso, cheiro muito forte a facilidade de descascar vai ser muito grande então eu vou até mostrar para vocês a diferença olha, esse é o que eu tirei agora esse aqui é o que eu tirei agora eu vou descascar esse olha eu vou descascar esse olha 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 não se solta esse peguei no chão esse aqui eu catei agora olha, está vendo? olha 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 aqui não fiz força nenhuma e daí ele já saiu olha a diferença esse peguei aqui está maravilhoso saboroso cheiro muito forte olha e esse aqui nada descasca coisa nenhuma descasca coisa nenhuma não tenta tirar não adianta o sabor vai ser péssimo olha quantos tem aqui no chão esse aqui vocês podem levar para casa consumir que não vai ter problema nenhum esse aqui foi os que caíram essa noite e pessoal é outro detalhe quem tem problema é de bucite artrite artrose o óleo dele é ótimo você pode estar aí usando o óleo que você vai ter uma melhora significativa e quem consome também ele sempre dificilmente fica gripado porque ele tem os nutrientes dele combate a gripe então pessoal vocês devem consumir essa fruta ela é ótima ok pessoal até o próximo vídeo se gostaram se inscreva no meu canal dê aquele like para que o canal possa crescer e vocês possam ter mais informação desse tipo tchau pessoal até a próxima tchau